Música A aventura que criou a Your Office em 95 que tem uma filosofia inovadora no mercado brasileiro ele foi um projeto visionário ele chegou no Brasil em um momento importante desenvolvimento da filosofia de negócios aqui foi há 15 anos, em 95 16 anos já, né? e trouxe justamente essa parte de escritórios que você pode alugar, se você quiser ter um escritório amanhã não tem escritório, não sei se eu chego aqui em uma última empresa não quero ter custo fixo, etc eu vou lá e alugo amanhã eu tenho empresa com rua, seletária, caixa postal, CEP, tudo isso ele vai contar todo esse negócio da procura por esse tipo de escritório por esse tipo de investimento como funciona essa brincadeira eu vou falar com ele e é isso seja bem-vindo, Otávio Otávio, a sua empresa é uma empresa muito interessante fora as características próprias dela no mercado, etc mas ela é uma empresa que oferece infraestrutura e serviços e endereço e atendimento para o negócio eu quero trazer uma empresa para São Paulo e eu preciso me instalar rapidamente o Brasil hoje está muito movimentado e eu faço um contato com vocês hoje e amanhã eu estou funcionando Perfeitamente, exatamente isso e você pode trazer sua empresa nós temos estrutura para aquele que quer montar uma empresa e você conhece alguém que tenha vontade de ter o próprio negócio eu conheço vários aliás, essa era a principal conversa que havia no cafezinho das empresas onde eu trabalhar todo mundo tem o seu sonho de montar seu próprio negócio e dentro da própria engenharia a gente via muito o pessoal com essa vontade qual que é a proposta então da nossa empresa é já estar cuidando de tudo isso para você que quer montar a sua empresa ou que precisa rapidamente de uma instalação rápida você está fora de São Paulo e precisa de repente se instalar rapidamente nós funcionamos como um flat comercial Ah, formidável, boa definição Então, você tem lá a sala montada com executiva, com a mesa, com a cadeira e nós temos salas que a gente já acomodou clientes que ficam em uma, duas até 30, 40 pessoas trabalhando efetivamente Então, como é que isso funciona? Essa empresa, por exemplo que eu estou comentando ele chegou com duas pessoas era uma empresa que trabalhava na área de telecomunicações e cresceu a ponto de ter mais de 30 pessoas trabalhando no nosso espaço depois a coisa foi diminuindo e ele foi reduzindo e se ajustando e obviamente o custo dele aumentou quando ele tinha, ocupava um espaço maior mas também diminuiu gradativamente a medida da necessidade Então, a grande filosofia da proposta que traz uma economia muito grande para o cliente o que que é? é que você só paga aquilo que você usa Então, dessa maneira, nós temos um pacote nós temos diversos pacotes que quem quiser entrar no nosso site, posso falar? Lógico! www.youroffice.com.br seu escritório o e-office é exatamente isso nós temos pacotes que vão a partir de 150 reais por mês para você ter uma ideia onde é que você encontra um não, eu não conheço consegue montar um escritório é mais caro pagar estacionamento como é que você consegue montar um escritório que tenha lá uma menina que vai atender o telefone para você que pode atender em nome da sua empresa mas faz também você também tem a ligação para você você também tem lá eu vou perguntar atendimento multilingue quer dizer eu posso optar se eu sou uma empresa inglesa que precisa montar um escritório, um office rapidamente eu chego lá e isso está resolvido sem problema nenhum nós temos também aquela secretária que dá o atendimento em inglês as outras línguas embora estejam acertadas procura isso é muito pequeno então quando existe uma necessidade nós tivemos já um cliente de uma empresa sueca então havia um atendimento de uma secretária que falava sueco fluentemente mas isso foi uma vez só em 15 anos se houver uma demanda nessa direção os chineses estão invadindo o mundo hoje, aliás você sabe que tem uma uma coisa que a gente usa aqui que é muito engraçada Deus fez o céu e a terra o resto é feito na China hoje em dia está ficando complicado então tem chinês para tudo quanto é lá e aqui no Brasil também tem muitas escolas de mandarim e muita gente de formação chinesa e se precisar você providencia não tem dúvida nenhuma isso não está disponível hoje como você comentou para amanhã mas a gente depois de amanhã a gente com certeza aí a gente rapidinho bom, pessoal o Otavio vou te interromper porque eu tenho duas questões que eu acho que são essenciais para os nossos internautas o Otavio tem o Your Office Your Office seu escritório em inglês é uma empresa linda que já está no mercado amadurecida então realmente é assim mesmo você precisa de um endereço de atendimento de serviço pode procurar mas eu me recordo aqui na minha cola eu tenho uma cola aqui você monta a sua empresa em 1995 exatamente nesse 1995 o Brasil estava dando os primeiros passos em relação à globalização nós éramos num paísinho aqui fechado e depois essa coisa da globalização em 1995 não pode comparar com hoje absolutamente mas eu acho que tem dois momentos tem um momento de 1995 e um momento de 2011 eu queria que você comparasse essas duas coisas com a sua sensibilidade meu ponto de vista é que o Brasil ainda está muito tímido na participação dele no comércio internacional como um todo estava vendo hoje uns dados aí inclusive não é porque nós combinamos não que ele me perguntou isso aqui porque eu não sabia qual ia ser a pergunta aqui não foi nada combinado aqui é web mas é que eu estava vendo hoje realmente num artigo que o Brasil tem uma participação de 1,6% no mercado internacional e espera até 2015 chegar em 1,9% é muito é muito pouquinho um país que tem de tamanho dimensões continentais com 300 milhões de habitantes quase chegando nesse número uma participação ainda muito pequena no mercado internacional então nós temos um espaço muito grande a ser conquistado e o povo brasileiro merece isso agora o que que acontece naquela época como você está falando havia assim como até hoje um grande desconhecimento da nossa atividade então as pessoas não conhecem é muito engraçado até a gente explicar para as pessoas como é que faz e o cara poxa mas que interessante eu nunca vi isso e já escutei umas coisas muito engraçadas uma vez eu estava atendendo um cliente e ele foi com um amigo lá e o camarada sentado ali junto e eu explicando para aquele que seria o meu futuro cliente como é que funcionava etc aí o colega dele dali a pouco não se conteve falou um palavrão e disse assim rapaz se eu soubesse disso eu não teria quebrado aí ele me contou a história dela da empresa dele ele estava com um projeto muito interessante na mão saiu alugou sala contratou secretária pôs linha telefônica e não teve fôlego para fazer frente àquelas despesas que começaram a aparecer precisava pagar pelo que estava usando tinha que pagar tudo e o dinheiro obviamente não entrou na velocidade porque todo negócio também tem um período de gestação que normalmente às vezes é muito maior que nove meses então dentro da nossa filosofia é exatamente essa tem um cliente que são grandes multinacionais que chegam lá e falam eu quero um espaço aqui para montar um grupo tarefa para 30 pessoas e a semana que vem eles estão lá trabalhando com 8 mega de internet não sei quantas mesas etc e nós estamos lá equipados para poder atender a esse tipo de demanda e como você falou no que essa atividade vai se tornando uma atividade mais concentrada com menos gente o escritório diminui da mesma proporção e por isso aquele sujeito amigo do seu amigo quebrou porque exatamente e é muito comum isso porque se você é diferente o mercado comercial de um residencial então por exemplo se você aluga um apartamento casou está lá muito bonito com a sua mulher de repente ela engravidar você vai ter 9 meses de prazo teoricamente pelo menos para encontrar um apartamento de 2 habitórios enfim um espaço maior para você mas um contrato de uma oportunidade pode gerar uma demanda para amanhã é a coisa mais comum no mundo o cliente chegar e falar putz peguei um contrato aqui eu preciso de uma sala maior nós estamos contratando duas pessoas e eu preciso disso amanhã não tem problema você quer venha venha daqui vem para essa sala maior aqui que já pronto não precisa fazer mais nada é a mesma menina que está atendendo o seu telefone e essa nossa proposta inclusive para levar isso para um prédio inteiro aqui dentro de São Paulo eu soube que também aqui eu fui dar uma pesquisadinha lá no seu sítio web então no endereço e você você agora tem duas coisas criou um endereço na Avenida Paulista é novo isso nós já estamos aqui aqui do lado a rigor duas quadras aqui para ser mais exato bem em frente ali o Gazeta um ponto bem central aqui na Avenida Paulista nós estamos aqui há uns cerca de dois anos já porque era uma reivindicação dos nossos clientes a nossa base sempre foi Alphavir é onde nós estamos desde 95 como você comentou mas desde 2005 que nós estamos aqui em São Paulo inicialmente nós abrimos lá no Senu na Marginal mas ali a localização apesar de bonito o prédio muito bonito não era tão favorável os clientes demandavam uma posição mais central e na Paulista tem metrô tem acesso para tudo e além do que é o coração financeiro além de São Paulo do Brasil mesmo está aqui então nós optamos por vir para cá agora a proposta sempre foi o que oferecer uma solução adequada dentro da medida da necessidade do cliente a um custo simplesmente sempre mais competitivo do que ele teria um custo melhor do que ele teria com o escritório convencional normal mas como é que você cresce agora? onde é que está a minha mágica? não, não eu quero dizer o seguinte agora a demanda Brasil é destino nós estamos sendo observados e a relação em todas em todo o Brasil dessa maneira e eu estou com a ideia aqui que eu acho que eu ouvi falar a palavra franquia está correto isso? está corretíssimo e essa foi muito engraçada porque a questão de um mais de 10 anos atrás um camarada me ligou uma vez e Otávio eu queria montar um negócio igual ao seu como é que eu falo? sabe por que eu estou falando? porque se você vai crescer com franquia nós temos oportunidade nós temos milhares de pessoas no gênero agora e entre esses milhares pode ter algumas dezenas daqueles que pensam assim poxa, talvez isso seja um negócio legal e é uma oportunidade pessoal esse negócio é um negócio interessante que tal? tem inclusive até um link para isso no nosso site basta até a pessoa poder pedir alguma informação adicional que a gente manda com prazer mas qual que é a proposta da franquia? é ensinar e ajudar a pessoa a fazer alguma coisa de uma maneira muito mais simples do que ela quebrar a cara construindo o próprio caminho nas pernas exatamente você já experimentou já conhece o negócio já está assentado e as oportunidades essas necessidades são acontecendo no Brasil inteiro claro então o que que pode ter um candidato a pensar e examinar que nesse local esse negócio tem a sua oportunidade e virar seu parceiro através de um negócio de franquia está correto é que eu estou quase considerando isso também está corretíssimo nós temos uma unidade franqueada em Campinas só que o que nós fizemos lá há um bom tempo atrás eles montaram o negócio deles e aí e agora? eles vieram nos procurar depois que o negócio estava montado porque eles estavam tendo uma certa dificuldade e gostariam até mais de uma assessoria no desenvolvimento do projeto então dentro da nossa filosofia o que que nós fizemos? nós formatamos uma modificação na nossa franquia e fizemos o que nós chamamos de franquia light então ele não usa a nossa marca ele não usa a nossa mas ele segue o nosso procedimento sempre que temos treinamento ele as portas estão abertas ou seja a metodologia de gestão é do your office e a gente dá toda ajuda para ele isso é uma franquia realmente uma franquia com passeia houve uma transferência da tecnologia para ele e obviamente é um custo menor verdade o propósito nosso aqui para os nossos internautas é sempre trazer coisas novas nós ficamos felizes da vida de poder falar um pouquinho de algo que é muito importante é o seu endereço e pessoal Otávio conhece isso obrigado por ter participado conosco aqui no nosso programa e é assim mesmo vamos que vamos